Hoje é Natal, que é uma data maravilhosa. E a minha dica pra você hoje não é sobre revestimento. A minha dica pra você hoje é pra você valorizar a sua família, estar com a sua família, fazer aquela mesa gostosa, almoçar todo mundo junto, abraçar, beijar, porque é isso que a gente mais precisa. Então, essa é a dica da Florença Color Mix. E sempre busque nas suas memórias esses momentos que serão pelo resto da vida. Quero agradecer a todos os nossos clientes, profissionais parceiros e a você que nos acompanhou durante todo o ano. E desejar um feliz Natal. E que a Florença Color Mix possa continuar inspirando você.